Música Mercados e açougues que comercializam fatiados e derivados de proteína animal agora tem um ano para se adaptar às novas normas de fiscalização A nova portaria que estabeleceu prazo aos varejistas foi assinada em cerimônia no Palácio Piratine que contou com a presença de deputados estaduais, entidades e organizações do setor A legislação estabelece que esses estabelecimentos eles só possam fazer o fatiamento e a produção de guisado na presença e no momento em que é solicitado pelo consumidor Ele não pode fazer isso e deixar depositado nem carne moída e nem os produtos fatiados Por que? Eles precisam ter uma autorização, ter uma sala específica para manipulação desses itens preencher todos os requisitos estabelecidos nessas portarias de ar-condicionado, de vigilância, de higienização, de iluminação e assim por diante O decreto que instituiu a nova legislação foi publicado em novembro do ano passado Pelo texto, as atividades que não alteram as características de produtos de origem animal devem ser fiscalizadas pelos órgãos da saúde e não da agricultura Essas coisas muito simples de legislação, elas precisam ter tempo de adequação E nós tivemos uma boa discussão, um bom debate com os deputados, com todo mundo E fizemos a nossa caminhada no sentido, vamos dizer, de estabelecer o tempo que é necessário E a tolerância não significa que a tolerância tem que ser executada lá no último dia do primeiro ano E começar a se preparar agora, começar a fazer agora E se adaptar para oferecer as condições que são necessárias Então, para nós, a humildade e a sensibilidade Ela foi na direção, vamos dizer, para que seja a favor da própria população E se adaptar para oferecer as condições que são necessárias E se adaptar para oferecer as condições que são necessárias